Fala galera, canal CompraSegura para te ajudar mais uma vez aí denunciando mais um site falso na internet, um site que aplica golpes. Infomixnot.com.br é confiável? A resposta é um grande não, não é confiável, não compre nesse site, tá? É o site que está aplicando golpes. Antes de mais nada, dedo no like agora, porque senão você vai esquecer depois. Tem que dar o like agora, o seu like ajuda com que esse vídeo atinja mais pessoas, você aumenta a visibilidade desse vídeo e vão ter outras pessoas sendo ajudadas com o seu like. Se inscreve no canal, porque eu estou sempre postando conteúdos, me ajude a chegar aos 500 inscritos, que é a meta do canal no momento. Vamos lá, por que esse site não é confiável? Os preços até que não estão absurdos, eu dei uma olhada e eu não sei o que eles estão querendo, se eles estão esperando um tempo aí no ar para ficar mais tempo e aí vão baixar os preços e aplicar golpes. Tem alguns preços bons, assim que você não diz, nossa, é muito absurdo. É alguns preços fora do normal, mas nada muito, muito absurdo, tá? Porém, esse site, mesmo não tendo preços absurdos, é um site golpista, tá? Eu peguei o endereço deles aqui, ó, primeiro eles têm aquele padrãozinho, né? Todo site que dá golpes tem esses dois certificados. Um não funciona, é print e o outro é o Google, é o Safe Browsing do Google, que não serve para coisa nenhuma, para te ajudar na hora da compra. Vamos lá, eu peguei o endereço deles, tá? Não lembro, tá aqui o endereço deles, ó, na rua Alfrego, Alfrego Guedes, tá? Peguei esse endereço e aí paramos nessa rua que não tem nada de InfoMix aqui, não tem nada de InfoMix, tá? Não tem nada. Talvez tivesse antigamente, ou essa lojinha aqui é InfoMix, não sei, não posso dizer, tá? Eu não tenho esse conhecimento, mas não só isso, tá? Eu peguei também o CNPJ deles e até aí no site da Receita, tá? E eu percebi um erro, tá? Primeiro lugar, o nome aqui está InfoMix, tá? E não InfoMix. Esse é um erro, né? Que eles deixaram passar. Talvez eles queiram enganar, eles pegaram esse CNPJ de uma outra empresa, ou alguma empresa que pode ter fechado e que tinha a sede nesse endereço aqui, mas fechou, a gente vê aqui alguns pavilhões, algumas coisas fechadas, né? Podia ser algum lugar que vendia notebooks ou que consertava, só que essa data é de 2014 e esse site ladrão aqui surgiu agora. Então, provavelmente, eles reviveram esse CNPJ, eles pegaram esse CNPJ de alguma empresa, tá? E estão usando o nome dessa empresa, tá? E por isso, eu lhe digo, esse site não é confiável e também eu entrei num site que eu sempre... Uma lição no Facebook que nomeia sites falsos e esse site está listado como site falso que entrou no ar esse mês, tá? Mês passado, no caso. Por isso, galera, não compre nesse site. Tem outras opções seguras. Eu estou sempre postando vídeos sobre lojas confiáveis. Se você é novo no canal, se inscreve. Se não é novo, deixa o like. Deixa o like se você é novo também, tá? Like todo mundo. E comenta aí se você assistiu até o final. Eu vou marcar o coraçãozinho, a gente vai conversar um pouco, trocar uma ideia. E valeu! É isso aí! E aí E aí E aí Obrigado.